Ayo, to me, huh, yeah, 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 yeah Beat salsa, yeah, só pente de 30 Enquanto cê me vê os moleque tacou a bala Beat calma, yeah, não vai dar um pio Beat calma, yeah, não vai dar um pio Hoje eu não estou feliz, e ela quer dar pobre Para dizer, bebe, que depois é bobe Vem cá, me vê, bebe, chama Vivi, Lele Manda subir, descer, mata subir, descer Hoje eu tô morto de xim, posso dizer hoje Como é que eu vou feliz, se tudo que eu faço é hi Beat no trap, que fala só por causa do stress Beat no trap, uh, sei que não cá Viu ninguém tão flex, like passou, uh, let's hope não cá Tirou tão meu som, let's show, uh, fogo nos cá Que o clima tô bom, manda em mim, uh Então me quero ver, só pôs o rolê de ski Então me quero ver, uh, jogo na tua cara Chupa aqui na empada Marcar é de safada E nós nunca para Fazendo essa bi, fica rosa Nós crescem em designer, tô de coxa Fantana, me spray, fica rosa Fico meio sem, tô na bola Beat sauce, yeah, só pinte de trinta Quando cê me vê, os moleque tacou bala Beat calma, yeah, não vai dar um pio Beat calma, yeah, não vai dar um pio Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu Eu, eu